Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral mochila comportamental. Olha só que maravilha que é esse peitoral, gente. É uma peça que a gente elaborou para a nossa cliente, aluna e amiga, Albertina, do nosso grupo, né? Dos nossos grupos. Então, ela pediu pra gente elaborar uma peça assim e a gente foi pesquisar, né? Foi pesquisar, ver como que era e a gente descobriu que isso aqui não é simplesmente uma peça para deixar o seu cão bonitinho. É uma peça essencial para aqueles bebês de quatro patas agitados, né? Aqueles bebês de quatro patas que não é bem comportado, né? Então, a gente descobriu que é uma peça essencial. E a gente veio e elaborou a peça e ficou maravilhosa, gente. Olha só que maravilha que ficou. Olha essa preta, que linda que tá. Olha essa que a Sofia tá vestindo, toda descabelada, mas é para mostrar a peça, né, Sofia? Olha essa aqui. A gente vai fazer essa aqui, tá? Porque a preta, na costura, pra mostrar pra vocês é complicado. Então, a gente vai fazer essa de sage aqui, tá? Então, é uma peça maravilhosa, gente. É uma peça que é muito rendável, é muito fácil de vender. E o valor dela, econômico, é bem alto. Pra você comprar uma peça dessa, ela é bem carinha. Então, você vai poder vendê-la muito bem. E a procura dela é enorme, tá? Ela foi criada por trilheiros, por pessoas, né, que na época iam fazer trilhas e usavam para os cães levar a comida, a água. Então, ela foi criada por trilheiros, né? E hoje em dia, ela é muito usada pelos adestradores de cães. Ela é muito usada. Então, gente, é uma peça maravilhosa e você vai vender muito. Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar você por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, gente? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer o nosso peitoral mochila comportamental. É um projeto que a gente desenvolveu pra nossa amiga, aluna e cliente Albertina, né? É um peitoral bem legal de mochila, né? A gente foi pesquisar sobre essa peça e a gente descobriu que é uma peça muito usada pelos adestradores, né? Pra adestrar os cães, né? Então, é bem legal. É uma peça bem utilitária para os cães, né? Que tem problema de comportamento. Ele é ótimo no condicionamento físico do cachorro, pra aqueles cachorros gordinhos, né? Um passeio com esse colete aqui, com esse peitoral, de 15 minutos pro seu bebê, equivale a 45 minutos. Então, vale muito a pena você fazer essa peça, tá? Ela vende muito bem. Ela é bem vendável, tá? E ela é bem cara aí no mercado pra você tá vendendo, né? Pra você comprar. Também é uma peça bem carinha. Então, vale muito a pena, né? Ele é bom pra ansiedade, que é cachorro ansioso, né? Ele ajuda bastante, tá? Então, eu vou, junto com o molde, quando vocês adquirirem um molde, né? Comprarem um molde, eu vou mandar um descritivo pra todos os benefícios, todos os benefícios que tem esse peitoral aqui, né? Comportamental. Então, vamos, o que a gente vai usar pra fazer ele, né? A gente vai usar velcro, tá? Vai usar quatro pedacinhos de velcro. Um aqui pra cima e três para os bolsinhos. A gente vai usar a alça de bolsa, tá? Alça de bolsa você compra em armarinhos, né? Aquelas, essas alças aqui, tá? Então, é só você pedir alça de bolsa que todo um... Tudo que é armarinho, todo lugar que vende tecido ou vai saber o que que é, tá? Então, alça de bolsa é isso aqui, tá? A gente vai usar alça de bolsa. No molde vem tudo descritivo, qual é a medida dessas alças que você vai usar, tá? Você vai cortar uma alça pra pôr aqui no meio de 23 centímetros, que é o comprimento que tem aqui o teu molde. Deixa eu colocar esse molde mais pra cá, né? Então, vai cortar uma pra pôr aqui de 23 centímetros, aqui de 65, tá? E aqui, tá? Uma de 15 e uma de 25, tá? Tá aqui, ó. 65, 23, 25 e 15. Isso que você vai usar de alça, tá? Você também vai usar esse fecho de bolsa, tá? Você pede nos armarinhos, né? Fecho de plástico, esses fechinhos de bolsa aqui, tá? Vai usar uma meia lua ou uma argola inteira pra pôr aqui no meio pra guia, né? E se você for fazer guia, você vai precisar de mosquetão. Então, a gente não vai fazer guia, mas se você for fazer, tá? Você vai precisar de um mosquetão, tá? Então, são esses materiais que a gente vai usar. E daí, os nossos moldes, né? Os nossos moldes, como que você vai cortar? Já vou mostrar pra vocês. Os nossos moldes é o seguinte. Esse é o corpo, duas vezes, dobrado, tá? Esse é o bolsinho da lateral, duas vezes, dobrado. A gente vai fazer bolso cargo, tá? Esse é o forro do bolso, quatro vezes dobrado, tá? Esse é o bolsinho do meio, é um bolso opcional. Você coloca ou não coloca, tá? Uma vez dobrado. As lapelas do bolso lateral, quatro vezes dobrada, né? E a lapela do bolsinho aqui, tá? Duas vezes dobrado. Esses são os nossos moldes que a gente vai usar pra fazer a nossa peça, ok? Então, esse peitoral eu já fiz no preto. Vocês viram no começo do vídeo. Eu até já gravei o vídeo fazendo peitoral preto. Porém, quando eu fui editar o vídeo, eu vi que ficou muito escuro, né? Posturar no preto pra ensinar é complicado. Então, eu resolvi talhar em outra cor e refazer o vídeo pra vocês. Pra ficar melhor o entendimento, tá bom? Então, no preto eu usei brim. Aqui eu tô usando sarja, tá? Mas você pode usar tacitel, pode usar nylon, pode usar o material que você quiser. Desde que ele seja levinho pro seu cachorro, tá bom? Não usa um material muito pesado, não usa um material que vai dar alergia nele, né? Usa material levinho, tá bom? Então, aqui a gente vai usar a sarja, mas o preto a gente fez com um brim, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer são as lapelas, né? Dos nossos bolsos. Então, lapela. À vez com à vez, direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui, deixando só aqui embaixo pra gente virar, ok? Mesma coisa com esse outro aqui, tá? Vamos cortar aqui os biquinhos. Vamos virar, virar. Mesma coisa com esse outro. Vamos despontar. Reserva. Vamos pegar o outro, a outra lapela, a menor, e vamos fazer o mesmo processo. Vamos cortar os biquinhos. Vamos cortar os biquinhos. Vira. Vira. E vamos despontar. Reserva. Vamos pegar os nossos bolsos. O bolso do meio. Aqui tem essas fendas aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar no molde pra vocês. Vocês vão dobrar aqui, tá? Ó. E vão passar uma costura aqui, juntando, tá? Ó. Vocês vão passar uma costura aqui, aqui, tá? Aqui, ó. E passar uma costura aqui. Aqui, vira. Assim. Mesma coisa do outro lado. Vai ficar assim. Ok? Vamos fazer a bainha aqui, no bolso. Reserva. Vou pegar os bolsos da laterais, agora. Mesma coisa aqui, tá? A gente vai pegar a fenda aqui, tá? Passar uma costura aqui. Faz a bainha. Reserva. Mesma coisa com esse aqui. Fecha a fenda aqui. Fecha a fenda aqui. Faz a bainha. Faz a bainha. Agora, vamos pegar o molde da lateral, esse aqui, tá? A vez com a vez, direito por direito. Pegar o bolso da lateral, que é esses dois aqui, esse aqui é o do meio. Virar o bolso. Virar o bolso. Viramos o bolso. Ficou assim. Ok? E vamos pregar o nosso bolso aqui. A fenda vai ficar pra dentro, assim, ó. Tá? Ó. Pra dentro, assim. Tá? A gente, com o bolso assim, ó. Virado desse jeito, assim, a gente vai plegar aqui, ó. Tá? Aqui. Ó. Fenda pra dentro. O bolso aqui. A gente vai posicionar ele aqui, ó. Tá? E vamos pregar ele aqui. Se você quiser colocar uma marcaçãozinha, né? Vamos fazer um pique aqui. Pra gente saber que aqui é o nosso meio, vamos fazer um pique aqui no nosso, no nosso, no nosso bolso, né? Pronto. Pique com pique. Aqui, a gente sabe que é o nosso bolso. Mas, nós não vamos pregar aqui. Nós vamos... Nós não vamos pregar aqui no pique. Nós vamos pregar mais pra cima. Se você quiser tá riscando aqui, onde é o pique, pra você saber onde vai, também dá. Facinho, ó. Aqui. Aqui, você sabe que é o teu meio, né? E a gente vai pregar o nosso bolso aqui. Ok? Aqui. Então, fenda pra dentro, né? Bolso assim. Fenda aqui pra dentro. O pique do bolso tá aqui. Vamos colocar bem no meio. Pique do bolso bem no meio. E vamos pregar aqui. Ok? Bora lá. Chegou na fenda, sai da costura. Ficou aqui, sim. Ok? Aqui, você vai vir dobrar ele, assim, pra dentro. Olha aqui. Dobrar ele. A fenda tá aqui dobrada. Você vai dobrar, seguir dobrando o bolso aqui. Tá? Dobrando só a pontinha dele. E vai colocar ele aqui. Tá? E vai passar uma costura. E vai passar uma costura. Mesma coisa aqui. Tá? Ó. A fenda tá aqui pra dentro. Então, você vai seguir, ó. A fenda tá aqui, ó. Pra dentro. Você vai só seguir com essa dobra, assim, ó. Ok? E vai vir. Vamos lá, bem. O bolso aqui. E vai vir com ele aqui. Cuidando pra ficar da mesma altura daqui. Tá? É só você vendir aqui, ó. Um dedo aqui, um dedo aqui. Tá ok. Teu bolso tá ficando assim. Agora, você vai pegar aqui. Ficou assim. Agora, você vai pegar aqui, ó. Do lado aqui. Ficou assim. Vai pegar aqui do lado, aqui. Encostar aqui, ó. E passar um arremate aqui. Aqui em cima. Só um arremate pra segurar. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Pegou aqui embaixo. Pegou aqui embaixo. Dobrou aqui. Encostou aqui. Ó. Você viu que deu esse... Você viu que deu esse... Esse efeito aqui. Aí, você... Passou o arremate aqui pra segurar. Ficou assim. Cuida pra não se confundir com as lapelas, tá? Acha o meio da tua lapela. O meio do teu... Da tua peça aqui. Achamos o meio. Preferir. Risca, né? Esse aqui depois sai. E aqui a gente vai... Pregar a nossa lapela. Assim, ó. Meio. Ok? Vamos passar uma costura aqui. Tá? Cuida pra não costurar a boca do bolso. Aqui, a gente vira e presponta a nossa lapela aqui. Ok? Cuida pra não costurar a boca do bolso. E aqui a gente vai prespontar o nosso bolso. Cuida pra não costurar a boca do bolso. E aí O nosso bolso ficou assim. Podemos pregar... Podemos pregar... Nossa, o nosso velco aqui. E aqui... E aqui... E aqui... Então, tá assim o nosso bolsinho. Agora, vamos pegar outra parte, tá? Outra parte da lateral aqui e vamos colocar aqui em cima, tá? E pregar aqui, deixar só em cima pra gente virar, ok? E vamos lá. Cuida pra não pregar o bolso junto. Corta os biquinhos. E vira. Passa uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Reserva. E vamos fazer o outro. Pegar aqui, vamos achar o meio aqui. Já vamos achar o meio de cima e de baixo. Achamos o meio. Vamos riscar aqui onde a gente quer que vá o nosso bolso. Aqui a gente quer que vá o bolso. Pegar nosso bolso, vamos costura com costura aqui, vamos achar o meio dele também. Aqui, achamos o meio. Vamos virar o nosso bolso. Viramos o nosso bolso, fenda pra dentro aqui, fenda pra dentro aqui. Pique. Aqui, aqui é o nosso meio. E vamos pregar o nosso bolso aqui, ok? Vamos lá. De uma fenda a outra. Pegamos o nosso bolso aqui. Agora, aqui, vamos dobrar aqui e pegar aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. E aí Como a gente fez no outro E vai passar o arremate aqui Mesma coisa do outro lado Ficou assim Vamos pegar a nossa lapela Maior Vamos achar o meio Aqui é o nosso meio Vamos marcar Marcamos o nosso meio E vamos pregar a nossa lapela aqui Viramos a lapela E passamos um pressponto nela Cuidando para não pegar Não costurar a boca do nosso bolso junto Vamos pegar o nosso Velcro E pregar aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos colocar a outra parte aqui. Vamos por a outra parte aqui, passar a uma costura de fora a fora, deixar em cima pra gente virar. Cuida pra não costurar o bolso junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira as pontinhas. E vira. Passa uma costura de segurança aqui. Em reserva. Nossos dois bolsos. Tá pronto. Vamos pegar o nosso corpo agora. Vamos fazer pique aqui no meio. Vamos pegar uma peça. E vamos pegar as nossas alças. Vamos pegar a nossa alça aqui do meio. Nossa alça de 23 cm. Vamos fixar ela aqui no meio. Tá? Ah, pessoal. Uma coisa bem importante, tá? Vocês vão pegar essas alça. Vocês vão pegar essas alças e vão selar ela, tá? Essas alças de bolsa aqui, ó. Pra elas não desmanchar, tá? Vocês vão selar ela, pra ela não desmanchar. Aí, vocês vão colocar aqui nos pique. Vamos prender ela aqui. Vamos colocar a nossa argola aqui. Vamos prender aqui a nossa... Porque depois a gente vai trocar a linha por linha preta. Pra prender a nossa alça aqui, tá? E vamos pegar o nosso bolso. O nosso bolso, eu quero que ele fique aqui, tá? Eu quero que ele fique aqui. Ó. Eu quero que ele fique aqui. Então, eu faço essa marcação. Agora aqui, eu vou achar o meio do nosso bolso aqui. Aqui é o meio do nosso bolso. Vamos virar o nosso bolso antes. Mas, com a pence pra dentro, tá? Pra cá, pro lado do pique. Nós vamos pregar aqui, ó. Tá? Aqui, bem ali onde a gente fez a marcação, tá? A gente vai passar uma costura prendendo ele ali, tá? Bora lá, então. Aqui. Aqui, a gente vai dobrar. dobrar. E passar uma costura aqui. Como a gente fez os outros dois bolsinhos, a gente vai fazer aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Dobramos. Vamos. E aqui, a gente pega ele. Não, não. Vamos. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Estamos. Vamos. Aqui a gente faz aqui o mesmo esquema, dobra aqui e faz um arremate aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, ficou assim, né? Nosso bolsinho, né? Aqui antes você pode passar uma costura aqui, antes de você colocar o bolsinho, passar uma costura pra segurar essa alça de bolsa aqui, né? Eu vou passar a costura depois, tá bom? Daí eu troco a linha da máquina aqui. Tô fazendo pra mostrar pra vocês como vai ficar, mas vocês antes passam a costura aqui, tá? Então, agora a gente vai colocar a nossa lapela aqui, tá? Vamos pregar a nossa lapela aqui. Vamos colocar aqui, passar a costura aqui. Vira a nossa lapela. E pressa ponta aqui em cima. Cuida pra não pegar a boca do nosso bolsinho. Ficou assim. Aqui, se você quiser colocar um fechozinho, né? Pra prender, você coloca. Se você não quiser colocar, você deixa assim. Eu vou deixar assim, ok? Agora, aqui. Aqui. Agora, aqui. Vamos tirar o nosso filete. Vamos prender a nossa alça de bolsa aqui. Ok? Mesma coisa aqui. Vamos lá. Aqui é onde a gente vai colocar a guia, né? Aqui é onde a gente vai colocar a guia, né? Não esquece, gente, de selar isso, tá? Senão isso aqui se desmancha. Aqui, tá, gente? Aqui, tá? Vamos pegar aqui. Esse é o de 15, tá? Agora, o de 20. De 25, né? Esse tamanho que a gente tá fazendo é um 3 e 4, tá? Ó, a gente vai prender ele aqui, tá? Vendemos. Agora, vamos colocar a nossa... Isso aqui você pode deixar pra montar depois da peça pronta, tá? Tá? Tchau. 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 esse aqui pronto, tudo selado esse aqui, pra cá esse aqui, a gente vai arrematar ele aqui tá? ó colocamos aqui viramos aqui, né? e vamos arrematar ele aqui, ó deixar quatro dedos pra cá tá? pronto, arrematado aqui agora aqui vamos pegar o nosso aqui o regulador e o nosso gancho aqui por baixo por cima e vamos passar aqui também por baixo por cima e esse aqui é que vai regular o tamanho tá? tá? o tamanho da cintura o tamanho da barriga do teu bebê antes da gente passar isso aqui fazer isso aqui tudo né? a gente vai vir com a costura até aqui tá? a gente vai vir com a nossa costura até aqui ok? bora lá você tá vendo que é a mesma altura daqui aqui, né? procura deixar a mesma altura até aqui aqui você vira e volta e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. Aqui você regula o tamanho da barriga do teu bebê de quatro patas, ok? Agora, vamos colocar os nossos bolsinhas. Então, aqui a gente já colocou os reguladores, já colocou os fechos, tudo certinho, tá? Aqui fica solto assim mesmo, tá? Tudo certinho, fecho, regulador. Agora, vamos pegar os nossos bolsinhas. Aqui os nossos bolsinhas. A gente vai pregar os nossos bolsinhas aqui, ó. Ok? Aqui a gente vai passar uma costura pregando os nossos bolsinhas. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Bolso pregado Agora vamos pregar a outra parte Juntar a outra parte da peça aqui Né? Colocar tudo pra dentro aqui Cuidado pra não pregar junto Tudo pra dentro E colocar a outra parte aqui, ó Vez com a vez, direito com direito E vamos Colocar aqui, ó Tá? Vamos Passar uma costura por tudo Só deixar aqui embaixo Pra gente tá virando a peça Ok? Bora lá então E a gente já fez piques Mas no início a gente só Cuida Pique com pique Não tem erro, tá gente? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Aqui Agulha pra baixo Vira e gira É onde tá É onde tá É onde tá os bolsos, tá? É onde tá os bolsos, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agulha pra baixo Gira Tomar cuidado Pra não costurar Os bolsos Junto Agulha pra baixo Gira 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 Aqui, tudo pregado. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. E vamos virar a nossa peça. É uma coisa bem difícil de fazer, virar essa peça aqui. Mas, vamos lá. Vira com cuidado, pra ela não rasgar, pra ela não descosturar, né? Já vou adiantando que essa peça, tamanhos pequenos demais, não vai ter na grade. Porque ela é uma peça, não vai ter tamanho 1, tamanho RN, tamanho 2. Não vai ter nessa grade, tá? Não comporta. Eu não sei que pode até fazer, mas sem os fechos de bolsa, né? Então, vamos lá. 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 Vamos aqui. Agora vamos colocar o véu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente colocou o véu. Aqui você regula o tamanho que é o pescoço. Se o teu cachorro é tamanho 4, essa peça ela serve do tamanho 3 e tamanho 4, né? Aqui você regula o tamanho que é a barriga do teu cachorro, também tem as medidas do tamanho 3 e tamanho 4, tá? E ficou assim. E ficou assim. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha de peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu espero que você gostou, né? Eu espero que você gostou, né? Esse aqui é o tamanho 3 e 4, né? Esse é um colete, né? Um peitoral, né? Um peitoral, né? Um peitoral, né? Mas você pode fazer com brim, tá? Eu usei essa cor aqui pra ficar fácil de você visualizar o passo a passo. Mas a gente fez também no preto, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas a gente fez também no preto, né? Olha só. O tamanho no preto. A gente fez também no preto, né? Mas tecido preto é ruim pra visualizar, né? Pra você estar visualizando o passo a passo. Mas olha só que bonito que ficou esse preto. Olha só. Show de bola, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitos, muitos peitorais e mochilas comportamentais, né, gente? Pros nossos bebês de quatro patas. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos. Eu amo vocês. Fique com Deus. Tchau. Tchau.